Qual é o 80-20? Como assim, Tesma? Qual é o 80-20 para gerar resultado no Google? Cara, guarda isso. Não é clicar a botão. Não é ficar, ai, tem que ir a campanha. Não, cara. O foco é entender as estratégias. Vou dar uma dica para vocês aqui. Estratégias. Que funciona muito bem para mim. Esse aqui deve ser o seu foco, tá? Esse deve ser o seu foco. Os maiores gestores de tráfego são os caras, né? Quem anunciou a internet. Não são os caras que sabem tudo sobre o Google, mas são os caras que são estratégicos. Eles pensam realmente diferente da maioria. Então, como é que você faz isso? Primeiro, você pensa na estratégia. Desenha a estratégia. E depois, você importa ela para o Google. Vou te dar um exemplo, tá? Olha só, pensa comigo. Eu quero vender, eu quero vender esse celular, tá bom? Esse celular. Eu tenho que criar uma campanha. Então, eu vou criar a campanha para públicos que têm interesse em celular. Tá, pronto. Vamos fazer aqui algo bem básico. Esse é o primeiro passo. Bom, depois que o cara entrou e ele não comprou o meu celular, o que eu posso fazer? Posso criar um público de remarketing e eu posso mostrar o quê? Eu posso mostrar reviews do celular. Eu posso mostrar depoimentos de clientes satisfeitos com a entrega do produto. Oh, eu comprei na loja do Thiago, cara. Eu recebi em menos de uma semana. Cara, olha, funcionando, perfeito. O suporte deles é demais. Tal. Enfim, depoimentos de clientes. Porque muita gente que não vende na internet é porque não tem credibilidade. Depoimentos geram credibilidade. O que mais eu posso fazer aqui? Isso aqui é review. É aquecimento lembrete. Eu posso trocar o anúncio de lembrete. Lembrete. O que é o lembrete? Eu posso fazer o seguinte. Cara, você ainda não trocou de celular? Ó, tá em promoção. Tá no dólar antigo. Tá com o preço de 2019. Vai acabar. Lembrete. 15 segundos. 10 segundos. Cara, caraca, eu tenho que comprar essa parada. Clique aqui para comprar essa parada. E no final gera conversão. O que eu fiz? Eu imaginei tudo isso na minha cabeça. Entende? Não é só ir lá e criar uma campanha. Você imagina todo o caminho até a conversão. É, você ainda não comprou. Venha. Então, aí o que você faz? Rabisca isso. Vai para o Google e monta as campanhas. E você vai ver que criar as campanhas que eu vou mostrar agora é muito simples. Agora, a estratégia, a estratégia é realmente o que faz a diferença. E você vai ver que criar as campanhas que eu vou mostrar agora é muito simples.